Hoje eu vou mostrar esse Jeep Compass que tem nada menos que R$ 100 mil em opcionais. Aqui na frente a gente tem um Jeep Compass Limita de 2022 com todos os opcionais. E o primeiro e mais caro deles é o motor turbo diesel, 2.0 de 170 cavalos que agora precisa de Arla 32. Vou mostrar já já como funciona esse negócio. Então, o motor turbo diesel dá um acréscimo de R$ 45 mil ao preço final do carro. Ali atrás a gente tem um Compass 2017 para mostrar as diferenças para o modelo 2022. Então o Compass Sport, que é a versão de entrada, sai por cerca de R$ 148 mil. E aqui a gente tem um Limited. Com o motor 1.3 Flex, que foi lançado em 2022, ele sai por cerca de R$ 180 mil. E aqui com a motorização turbo diesel, que agrega a tração 4x4, ele sai por R$ 226 mil. É uma opção mais interessante. Essas rodas de 19 polegadas são exclusivas da versão Limited. Para lembrar que a versão S, que sempre foi a topo de linha até 2021, ela não está disponível ainda com essa motorização. Só sai com flex. Então a versão mais cara disponível, mais completa disponível é essa aqui, que está na nossa frente. Aqui na frente, os novos faróis de LEDs, adotados em todas as versões. Aqui a gente tem o sensor do piloto automático adaptativo, que é um radar, que vai funcionar do piloto automático adaptativo e do sistema de frenagem automática. Está dentro de outro pacote opcional, que eu vou apresentar já já. Então vamos mostrar o interior. Ah, outra coisa. O primeiro opcional aqui que a gente vê é essa pintura perolizada. É o branco polar, que custa R$ 2.400. Esse é o primeiro opcional. Essa parte de cima do teto em preto é padrão da versão Limited. Então, independente da cor escolhida para a carroceria, o teto vai vir em preto. Aqui dentro a gente tem mais um opcional, que é um revestimento na cor marrom Arizona, que custa R$ 1.600. Ela substitui o outro couro preto, que tem o mesmo padrão e cobra a parte pela cor. Combina bem com a proposta do carro, com a proposta SUV do carro. Então o mesmo padrão está aqui, o mesmo couro está aqui nas portas e também nessa faixa do painel aqui. Macia o toque. Para lembrar que aqui em cima também é um material macio. Muito boa qualidade. O revestimento elétrico, o ajuste elétrico do banco do motorista é padrão na versão Limited. Então esse exemplar aqui tem ainda o pacote High Tech. Que entre as coisas que ele adiciona, tem o banco do passageiro com ajuste elétrico também. Um sistema de som Beats, aqui a assinatura com oito falantes. É um aqui. Aí tem no painel, que faz o agudo. Na porta traseira tem dois. E tem mais um no porta-malas. O subwoofer ficou mostrado já já. Também tem curro aqui. Aqui na traseira ele mescla o preto também com o marrom Arizona. O pacote High Tech também acrescenta sistema de abertura automática do porta-malas. O levantamento não é feito pelos próprios amortecedores. Que são pelas próprias molas a gás. Por esse ferro aqui. O fechamento é feito aqui. É interessante porque fica em uma posição bem mais baixa. Então quem não tem muita estatura, não precisa se esticar para apertar o botão na própria tampa. Aqui o subwoofer que dá os graves. Aqui o step de uso temporário. Aqui para fechar, basta apertar aqui e sair do caminho da porta. Versão turbo 350. É o torque em newton 1 metro. E 4x4. Aqui no canal a gente já tem um vídeo da versão Trailhawk. Já expliquei como é que funciona o sistema de tração desse carro. Aqui a gente tem o local do tanque. Aqui engate rápido para o diesel. Basta colocar a bomba, empurrar e ele já abre. E aqui é o reservatório do Arla 32. O tanque do Arla, ele fica aqui atrás. Aqui atrás do para-choque. Então um tanquezinho bem pequeno. Mas que proporciona aí uma boa autonomia. Aqui é o banco do passageiro com ajuste elétrico também. Ajuste de lombar também, que é algo bem raro no banco do passageiro. Detalhes em black piano. Aqui dá para ver melhor esse padrão que simula um pouco de fibra de carbono, mas numa tonalidade mais clara. De muito bom gosto. Aqui tem os controles da tração 4x4. Ali o auto-hold, que ele segura o carro numa ladeira, enquanto você tira o pé do freio e coloca no acelerador. Reduzida, assistente de descida e o bloqueio. Esse manetezinho aqui é para ajustar o modo de funcionamento da tração. Exclusividade do Compass, que ele sempre teve, freio de estacionamento elétrico. Aqui na frente um carregador de celular por indução. ar-condicionado de duas zonas de temperatura, multimídia de 10 polegadas, muito bom. E o quadro de instrumentos totalmente digital. O sistema de som desse carro é muito bom. Outra coisa do pacote high-tech é o sistema de frenagem automática de emergência. Ele tem um sensor aqui, que eu mostrei anteriormente, que detecta um carro à frente e faz a frenagem automática. Com isso ele também tem um piloto automático adaptativo. Então ele é capaz de acompanhar o fluxo da estrada, acompanhar o carro da frente. Quando ele frear, ele freia também. Acelerou, acelera também. Isso é muito, muito interessante. Esse pacote high-tech, a Jeep pede quase 10 mil reais. 9 mil e 900 reais. E o último opcional desse exemplar, é o teto solar panorâmico com comando elétrico. O teto solar tem um comando elétrico, com função automática, aperta o botão e ele faz a abertura sozinho. Dá para abrir mais. E o fechamento também é automático. Aí também tem o comando da cortina, que é elétrica. A cortina, ela isola completamente o sol, ao contrário de outras cortinas, como por exemplo a do Renegade, que é um pouquinho vazada e acaba deixando passar um pouco do calor. Aqui não, ele isola totalmente e deixa os passageiros livres da insolação. E esse também, esse teto solar panorâmico, também é um opcional e a Jeep pede por ele 8 mil e 900 reais. Legal que o porta-malas também pode ser aberto por aqui. Legal, né? O passageiro vai tirar a mala, você abre para ele, ele tira a mala, você vem, aperta aqui novamente e ele fecha sozinho. Eu gosto sempre de lembrar, esse carro aqui é produzido no Brasil e tem esse padrão, esse padrão de tecnologia, esse nível de tecnologia de carro importado. A Jeep realmente acredita no Brasil. Então eis o Jeep Compass Limited, na versão mais completa possível. Preço, cerca de 250 mil reais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.